Gotas de som molhado Coem lá fora no ruído triste É o silêncio gelado da noite que chora Sobre tudo que existe Sobre tudo que existe E a minha magla Naquelas gotas d'água Parece encarnais Vago na sombra escura Sou morto sem sepulatura Isso não vai jurar 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 Não vai jurar